Sabe onde eu tô? Foi aqui que tudo começou. Dá uma olhada em quem vai embarcar comigo nessa homenagem aos 65 anos da Record TV. Foi muito gostoso retornar a essa casa que eu tenho tanta história pra contar. Pode contar tudo, Eliana. Eu queria fazer um programa não só pras crianças, mas pras mulheres. Posso me aceitar? Oi! Pegue o martelinho e bata de mansinho. Aê! Carta boa, esporte isso. O programa do Porsche. Programa do Porsche.